De 15 a 29 de março fica proibida a exportação de peixe para fora do Pará. O objetivo é garantir o abastecimento para toda a Semana Santa. Será publicado ainda esta semana no Diário Oficial o decreto que proíbe a saída do pescado do Estado do Pará. Começa a valer a partir do dia 15 e prosseguirá até o dia 29 deste mês. Durante o período ficará proibida a exportação do pescado em todo o Estado para garantir o abastecimento durante a Semana Santa. Além de evitar o aumento do preço do peixe para o consumidor final. Esta é a principal medida do decreto aprovado por todos os representantes dos órgãos responsáveis pela garantia do peixe na Semana Santa. Sob o comando da Secretaria de Pesca e Agricultura do Estado, CEPAC, através de seu titular, Henrique Sauac. A minuta prevê a proibição da comercialização do pescado, mas também outras ações que evitarão a saída do pescado in natura, fresco, resfriado e salgado. Nos próximos dias, a CEPAC confirmará a lista de municípios do interior que participarão da ação. Veja agora a tabela de preços e espécies de pescados estruturada pela CEPAC, que serão ofertados nos pontos de venda durante a Semana Santa 2013. Bagre estará sendo repassado para a indústria pelo valor de R$ 3,40 e para o consumidor final pelo valor de R$ 3,90. Piramutaba estará sendo repassada para a indústria pelo valor de R$ 3,60. Para o consumidor final pelo valor de R$ 4,10. A pescada agora estará sendo repassada para a indústria pelo valor de R$ 5,10. E para o consumidor final pelo valor de R$ 5,60. A pescada branca estará sendo repassada para a indústria pelo valor de R$ 5,10. E para o consumidor final pelo valor de R$ 5,60. A corvina estará sendo repassada para a indústria pelo valor de R$ 6,10. E para o consumidor final pelo valor de R$ 6,60. E a dourada estará sendo repassada para a indústria pelo valor de R$ 6,10. E para o consumidor final pelo valor de R$ 6,60. Durante os quatro anos da primeira gestão do prefeito Wesley Martins, Capanema esteve participando desta ação em parceria com o governo do estado. Mas este ano, até o momento, não receberam nenhuma confirmação. E um alerta! O Inmetro chama a atenção dos consumidores para qualidade e segurança dos brinquedos e artigos de festas infantis. Línguas de sogra, balões e outros descartáveis estão na mira do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. A partir deste ano, começam a valer as normas estabelecidas pela portaria 545 do ano de 2012, para os chamados artigos de festa. E a certificação passa a ser obrigatória. Muito do que é encontrado no comércio de Capanema hoje já possui certificação. O primeiro prazo começa em outubro deste ano, quando fabricantes e importadores não poderão mais fabricar ou importar artigos de festas sem a avaliação da conformidade, ou seja, dos testes que comprovam que o mesmo é seguro. No comércio de Capanema, muitas lojas de artigos para festas já comercializam apenas produtos certificados. As normas foram criadas visando principalmente crianças e adolescentes até 14 anos de idade. Elas surgiram justamente porque o Inmetro constatou essa necessidade, pois havia no mercado produtos fora da conformidade e que ofereciam risco aos consumidores. Além do perigo de ingestão de partes pequenas, que podem causar engasgos ou danos sérios ao aparelho digestivo, o contato de produtos tóxicos com a pele ou mucosas pode ser bastante prejudicial. O pó liberado no estouro dos balões é uma das causas mais frequentes de reações alérgicas em crianças. Observar a procedência e a faixa etária dos produtos comprados para crianças é uma boa dica para o barato não sair caro. E aqui no Pará, a fiscalização só começa em 2015. E veja a seguir, a Assembleia de Deus rumo ao centenário realiza Encontro de Obreiros.